Uma exposição fotográfica que tenta retratar a vida urbana está intervindo nas obras do arquiteto Oscar Niemeyer. As fotos mostram obras que foram construídas no centro-sul do país. O objetivo inicial do Tiago era fazer apenas um catálogo sobre as obras do arquiteto Oscar Niemeyer nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Para isso, ele precisou fazer fotos dos lugares que visitava. Com um acervo nas mãos de mais de mil fotos, ele resolveu então fazer uma exposição que chamou de O Que Teria Acontecido a Niemeyer. Se ele visse o trânsito caótico na cidade, se ele visse a quantidade de pessoas que moram e que dormem no entorno de suas obras. As fotos escolhidas para a exposição retratam dois pontos em especial. O primeiro revela o cotidiano dos locais onde estão as obras de Niemeyer. O segundo mostra alguns ângulos diferentes de monumentos e prédios projetados pelo arquiteto. Buscar exatamente esse entorno, o entorno das obras dele. O que é que acontece no entorno das obras de Niemeyer, junto com a obra. Sempre enquadrando a obra, lógico, com algum elemento externo, que seria uma cerca, uma árvore, um carro, um passante, um ambulante, ou até mesmo a paisagem que ela reflete. Entre as obras visitadas por Tiago estão a Catedral de Brasília, o edifício residencial Copan, em São Paulo, o Museu de Arte Contemporânea, de Niterói, e o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, conhecido como O Olho. A exposição fica em cartaz no Shopping Parque Maceió, em Cruz das Almas, até o próximo dia 1º de março. A Escola de Governo dá continuidade ao programa de oferta de cursos para servidores públicos em diferentes áreas do conhecimento. Veja detalhes na reportagem de Fabrício Camboim e Samuel Limeira. Uma das metas do governo de Alagoas é modernizar a gestão pública. E um dos itens fundamentais para alcançar esse objetivo é o investimento na formação e capacitação dos servidores públicos. Por isso, a Escola de Governo de Alagoas está ofertando 20 novos cursos de capacitação para o corpo técnico do Estado. Nós trabalhamos com os cursos que são formados dentro do levantamento de necessidade de treinamento com os RHs. E aí nós formamos o nosso plano de cursos semestral e anual. E também trabalhamos com modalidades de curso in company. Esses são solicitados pelas próprias secretarias. Só no ano passado, cerca de 1.100 servidores passaram pelas salas de aula da Escola de Governo. Os cursos são todos presenciais e oferecidos em 21 áreas de conhecimento. Tem turmas no período da manhã, no período da tarde. Nós vamos ofertar, como você disse, um curso que vai de 5 às 21 horas, justamente para atender aquele público que não pode se deslocar para a escola nos dois horários. Ana Carolina é servidora da Secretaria de Planejamento. Ela já fez dois cursos em sua área e está inscrita em mais um em que as aulas iniciam no fim deste mês. Fiz de termo de referência e o BSC, que é o Balança de Scorecard. E agora eu vou ter que fazer a continuação do Balança de Scorecard. É muito importante que a gente faça esses cursos de BSC. A lista de cursos para 2016 e todo o processo de inscrição podem ser acessados através do site www.escoladegoverno.al.gov.br. No primeiro bloco, nós falamos de um projeto que vai estimular o acesso à leitura para pessoas com deficiência. Agora nós vamos voltar a falar sobre esse hábito tão importante e libertador. O projeto da Secretaria de Ressocialização do Estado quer estimular a leitura no sistema prisional. Inclusive, isso pode ajudar na remissão da pena, como um estímulo para a redução de pena. Quem explica melhor é a Andréa Rodrigues, gerente de produção e laboraterapia da Secretaria de Ressocialização. Como isso acontece e a partir de quando? Nós iniciamos um processo de educação do sistema prisional desde 2011. Com a alteração da lei de execução penal, que garante o estudo, a remissão da pena pelo estudo, que até então era apenas o trabalho. De 2011 para cá, nós implantamos a educação formal dentro do sistema prisional, a educação profissionalizante. Em 2013, recebemos uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, todo o país recebeu essa recomendação, para que os tribunais aceitassem a leitura como remissão de pena, complementar o estudo. Isso é lei? É uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Ainda não é lei, ainda não alterou a lei de execução penal. E como é que o preso garante isso? Então, a lei de execução penal garante que o preso que está privado de liberdade, regime fechado ou semiaberto, se estudar, ele recebe a remissão da pena. A lei já garante isso. A recomendação garante, ou recomenda no caso, que a leitura faça parte de um estudo. E para poder isso acontecer, é necessário apresentar um projeto de remissão de pena pela leitura, para dizer como que isso vai acontecer. E isso já está em andamento? No início de fevereiro deste ano, foi publicada uma comissão, que eu sou a presidente da comissão, para a elaboração desse projeto. E ontem nos encontramos, fizemos a nossa primeira deliberação e até o meio do ano, primeiro semestre, a gente quer apresentar esse projeto de remissão de pena pela leitura, para que a Assembleia aprove e então a gente comece a implementar. Algum outro estado já avançou nesse quesito? O Paraná é o pioneiro, em seguida vieram as penitenciárias federais e de lá para cá, Minas Gerais, São Paulo, Maranhão. O último, que nós temos conhecimento, Ceará, que está nesse mesmo processo que a gente. A gente está falando de tempo, a gente está falando de uma atividade que pode ser demonstrada e justificada ao juiz, como argumento. Agora, como é que vai calcular? Por livro, por página, por nível de interesse? O reeducando tem que ser voluntário para o projeto. Nós ainda vamos produzir o projeto, mas a recomendação já traz alguns parâmetros. A recomendação orienta que seja um livro por mês, ele terá de 21 a 30 dias para fazer a leitura desse livro e ao final tem que produzir uma resenha. O nosso projeto vai estabelecer alguns critérios avaliativos para a gente ter certeza que aquele indivíduo fez a leitura, foi ele quem produziu a resenha. Então, o projeto de remissão vai dizer como é que a gente vai avaliar realmente se o sujeito foi o ledor, na verdade, daquele livro. O projeto está em andamento, agora se pensa um pouco mais na frente, vai exigir uma estrutura física, vai exigir uma biblioteca. Nós temos hoje uma estrutura bacana no sistema prisional de educação, temos salas de aula, algumas unidades já têm biblioteca e temos uma indústria do conhecimento, que foi uma parceria com o SESI. O SESI construiu dentro do sistema prisional essa indústria do conhecimento e tem mais de 1.500 livros. Já é um acervo que a gente já utiliza, mas não a fim de remissão de pena, porque ainda não está aprovado. Mas o incentivo à leitura a gente já faz desde 2011. Como foi que a população que está na ressocialização aceitou esse projeto? Como foi que eles entenderam e começaram a conversar com vocês, se é que houve uma consulta? Na verdade, não houve essa consulta. A gente está apresentando, a partir desse momento, a população carcerária. Vamos fazer alguns encontros pedagógicos em sala de aula e com representantes de módulos, para eles serem multiplicadores. Mas, para isso, nós temos que dizer o como será, porque eles têm toda a curiosidade que a população tem. Como é que isso vai acontecer? Como nós ainda vamos elaborar o projeto? Nós não temos essas respostas ainda. Estamos iniciando realmente um trabalho que será bastante promissor. Nós acreditamos que alcançaremos um maior número de pessoas dentro do sistema prisional. Qual é o percentual de analfabetos na população carcerária? 90%. 90%. Então, vamos alcançar 10%, vamos dizer assim. Uma meta inicial... Mesmo que seja 1%, o livro vai ser de grande valia, vai transformar. Estimula. É um estímulo para o bem. É um estímulo para a perspectiva de futuro, porque ele se liberta de duas formas. Mentalmente e fisicamente, porque ele pode obter a remissão da pena. Algum convênio com alguma instituição, governo federal, até para a formação de biblioteca, para leitura específica? O Departamento Penitenciário Nacional, ele apoia esses projetos e com certeza a gente vai obter algum recurso através do programa de articulação da Secretaria da Educação, junto com o Ministério da Educação. Então, a gente vai iniciar essa interlocução e tenho certeza que a gente vai obter. E mais à frente, a gente pensa em fazer uma campanha para arrecadação de livro, porém, nós temos que definir os títulos, porque temos que ter um mínimo de títulos disponíveis para que os professores leiam e saibam que os reeducanos fizeram aquela leitura devidamente. Não pode ser todo e qualquer livro, porque nós temos uma infinidade de gêneros também. A gente sabe que está incipiente ainda, estamos no início, no processo de elaboração, mas tudo obedece uma agenda, tem um planejamento. Com certeza. Quando é que vocês esperam alcançar, enfim, a realização do projeto? Fizemos a primeira reunião e já fizemos um cronograma de atividades. Esse ano, teremos, esse primeiro semestre, teremos quatro encontros e nesses quatro encontros convidaremos outras pessoas a fazer parte da comissão, que é a comissão inicial, precisa de outros atores envolvidos, Ministério Público, Poder Judiciário, Direitos Humanos da OAB e outros agentes penitenciários, pessoas que possam dar uma contribuição efetiva para que a metodologia que a gente utiliza seja eficiente, eficaz e realmente alcance o reeducando e o resultado que a gente espera, que é o pós, pós-cárcere, não é? Lá dentro do sistema. A remissão é só realmente um incentivo, mas o objetivo maior, o objetivo principal é bem maior. Conversamos com a Andréa Rodrigues, gerente de Educação, Produção e Laboterapia do Sistema Prisional. Muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos. E o Pauta Especial fica por aqui. Nos vemos no próximo programa, às 11h30 da manhã ou no nosso horário alternativo, às 7h da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho